Professor Ivanildo completa 10 anos de participação em competições master, obtendo vários resultados e competições nacionais e internacionais. Professor Ivanildo, o que nós queremos aqui deixar, a mensagem é do bom exemplo da sua prática esportiva como qualidade de vida, que o professor Ivanildo presente conosco, e que aos 61 anos de idade, em plena forma física, ainda competindo em eventos nacionais, estaduais, nacionais e internacionais. Professor Ivanildo, parabéns por suas conquistas. Nós ficamos bastante orgulhosos, somos profissionais da mesma área, e nós sabemos o quanto a atividade física traz qualidade de vida para qualquer pessoa que se disponha a praticá-la. E o senhor é um exemplo disto, já que, aos 61 anos de idade, possui uma trajetória vitoriosa no atletismo, desde muito jovem, também foi nosso técnico de atletismo aqui em Jaraguá do Sul, formando vários atletas, e ainda dá o exemplo e é um expoente nas competições. Parabéns, professor Ivanildo. Então, eu peço que todos assistamos um pouquinho aí da trajetória do professor Ivanildo. Zapela, por favor. A professora Ivanildo, atleta do alto rendimento, né, professor, e continua se mantendo. Várias provas, né, professor Ivanildo compete em várias provas. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto